Gente, resta pra todas as pessoas que ficam me dizendo coisas horríveis, pessoas que querem pessoas igual eu e outras meninas que são alternativas góticas do underground, só pra avisar que a gente não é fetiche, tá? Simplesmente não vai chegando a gente e falar assim, olha você bonita, tal e tudo, e eu quero você, não é assim que funciona, a gente não é fetiche. Isso acontece tanto na cena quanto fora, porque os caras falam que querem uma moça do underground como eles, que querem uma gótica, que querem uma metaleira, mas na hora do vamos ver os caras têm medo. Na galeria do rock quando eu fui, tinha um monte de gente que ficou com medo, só pra avisar, a gente não é fetiche, nós somos como qualquer outra mulher. O que aconteceu de eu estar no shopping, os caras olham pra mim e aí a namorada deles chama a atenção deles, tipo, de xingar eles, tipo assim, não, perdão, delas me xingar ao invés de xingar eles. Aí ela falou assim, vai lá com aquela monstro, mano, eu não sou fetiche, só pra avisar vocês, em nenhuma gata é fetiche, porque agora tem homens que estão fazendo tatuagem da Winsta e da Vandinha na perna, ou em qualquer parte do corpo. Tipo, a maioria dos góticos, tipo, o roqueiro, o mitaleiro, seja lá o que for, não é como a Vandinha, entendeu? A gente na escola só... eu mesma, agora eu tô indo pro curso de inglês e vou tomar no meio da rua e eu vou do transporte público. Eu não sou fetiche, eu tava num ônibus sentado, um senhor de 65 anos, pegou, começou a me assediar, ele tocou nas minhas roupas, uma coisa que eu não dei autorização pra ele e ele fez. Eu fiquei tão incomodada que eu peguei, levantei e saí de perto dele. A gente não é fetiche, de novo, a gente não é fetiche, queremos respeito, certo? Enfim, acabou.